Estamos aqui falando do assunto do zagueiro Gustavo Henrique, que o Corinthians está muito próximo, tá? Deixa o likezão aí, tá? Você que tá assistindo o corte depois, tá assistindo esse vídeo não ao vivo, mas peço pra você deixar o seu like que colabora muito com o canal Café do Setorista, tá? E você que tá ao vivo agora aqui com a gente, por favor, manda ver no likezão aí, vamos bater dois mil simultâneos. Estamos falando do zagueiro Gustavo Henrique, que eu realmente não sei se é craque ou se é perna de pau, acho que a questão não é essa, né? A questão é que é um zagueiro jovem, na categoria hoje sub-20, que está sendo vendido ao Red Bull Bragantino, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou explicar pra vocês por que decidiram vender o Gustavo Henrique, já tenho a resposta aqui, tá? Eu quero falar um negócio só pra vocês. O Corinthians tentou contratar o Arthur quantas vezes? Gente, me responde aqui, por favor. Quantas vezes o Corinthians tentou contratar o Arthur do Red Bull Bragantino? Quantas vezes? Tá? O Corinthians precisa... Quantas? Várias. O Red Bull Bragantino vendeu com uma facilidade maravilhosa, né? Só que pro Palmeiras. O Corinthians precisava de um lateral esquerdo. O Bragantino vendeu o Cândido lá, como eu chamava? Luiz Cândido, esqueci o nome do lateral esquerdo lá. Vendeu, hein? Ah, o Corinthians precisava de um volante. O Prachedes, que era a revelação do Inter, veio jogar no Corinthians? Eu pergunto. O Claudinho, antes de jogar na Rússia, voltou pro Corinthians, emprestado? Enfim, Luan Cândido, isso? Obrigado. Agora não. Agora, Luan Cândido, obrigado. O Red Bull Bragantino nunca aliviou para o Corinthians, mas o Corinthians tá aí vendendo uma negociação costurada pra vender um dos meninos da base. Informação do Nicola que é muito verdadeira, tá? E o Timão ainda tenta manter alguns direitos econômicos aí do jogador. Nossa, que maravilha. Ainda vai ficar com os direitos econômicos. Nossa, meu justiça, a diretoria é boa, hein? E aí, tem uma matéria no meu Timão que diz que a negociação foi inteiramente costurada pelos responsáveis do Departamento de Futebol Profissional. Quer dizer, do Hílio Montero Alves, o presidente, e Alessandro, o ex-lateral esquerdo, gerente de futebol. O melhor do país. Mas eu achei que tudo ia melhorar com a saída do Roberto de Andrade, hein? Não melhorou tudo? Pensei que as coisas iam ficar lindas e maravilhosas, né? No outro dia o jogador ia pegar o bebedor de água, ia apertar o botão e ia sair Gatorade. Que as coisas iam, enfim, fluir de uma maneira que nunca fluíram, sabe? Ia acontecer coisas sobrenaturais no clube após a saída dele. E aí, a diretoria decide vender o zagueiro Gustavo Henrique para o clube de Bragança, tá? Gustavo Henrique que estava no Corinthians desde o sub-14 e sempre se destacou aí pela estatura elevada, né? Lembrando que o Santos também teve um zagueiro, também chama Gustavo Henrique, que eu conheço, inclusive, a família dele, que era alto e era muito bom jogador, tá? Ele tem quase dois metros de altura, e a altura é o que todo clube quer hoje. Você vai jogar com o Atlético Goianiense, que fez quartas de final de Copa do Brasil, que já eliminou o Corinthians aí algumas vezes, né? Os caras são todos gigantes. O Red Bull Bergantino, tudo gigante, entendeu? Aí o Corinthians ficou anos e anos com a dupla de volantes, tudo piticotito, piticotito, piticotito. Dudu Queiroz, Raimirinho, Gabrielzinho, tudo piticotito, entendeu? Não era mais Ralf e Paulinho, mudou, né? Os caras entendem muito de bola, entendem muito de bola. Então, o Gustavo Henrique tem 44 jogos pelo Corinthians, tá? Um aproveitamento é de 75%, são 31 vitórias, 7 empates e apenas 6 derrotas. E aí, eu pergunto aqui para, aqui ó, Diogo Santos, verdade, você disse para não, que não ia mudar nada com a saída do Roberto de Andrade. Não muda nada, o Roberto de Andrade não mandava nada no clube, não fazia quase nada que realmente fosse produtivo ao clube. Mas também, não muda nada. Sabe por que resolveram vender? Porque os técnicos, vou ler a frase, porque os técnicos da base e o do profissional acham que no Corinthians não vão vingar, acham que no Corinthians ele não vão vingar. É isso, tá? É isso. Então, é a resposta que me deram. Que o técnico da base e o técnico do profissional acham que no Corinthians não vai vingar. Não é jogador para o Corinthians. E aí, a diretoria entende que é melhor, então, vender para o Red Bull Bragantino. Talvez, eu estou nervoso à toa, talvez daqui um ano, dois, o Gustavo Henrique esteja fazendo gol contra no Campeonato Paulista ou no Campeonato Brasileiro. E eu aqui falando, tá vendo, cafezeiro? Se vocês fazem riscando à toa, vai com calma. Talvez. E aí, eu vou dizer que o Fernando Lázaro tem uma visão de águia. E o seu Danilo, uma visão de águia, porque esse tinha a visão, né? Colocava a bola onde queria. Enfim. Mas é isso, né, velho? Tá? Mas é isso. Então, é... Na visão da diretoria corintiana, tá? E da comissão técnica, é isso aqui, o Eduardo. Então, é ruim. Então, é ruim, né? Então, é ruim. Vai quebrar a aliança, Samir. Verdade. Vou virar entrando. É... Enfim. É ruim, tá? Então, na visão... Dito isso, volta a alvo. Na visão da diretoria corintiana e da comissão técnica, o Corinthians está fazendo um ótimo negócio, porque Gustavo Henrique... Vamos traduzir isso para o povão. Para o povão. O povão é que manda. Traduzindo para o povão, estamos vendendo porque não joga nada. Claro que eles não falaram isso. Eu que estou interpretando aqui. Tá? Então, é isso. Agora, eu pergunto para vocês. Eu só acho que não se deve vender um zagueiro para o Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull Bragantino também é o papa, né? Papa, papa. O Red Bull Bragantino é insuportável. Você vai comprar uns caras lá... O que é esse Arthur aí? Para. O Palmeiras foi uma burrada que fez da história do Palmeiras. Problema dos verdinhos. Pagar oito milhões... Pô, depois de ter vendido o cara, isso não é negócio, velho. Não revende o Arthur. Por mais do que isso, não. Sei lá se revende também. Agora. Pô, velho. Ó, eu sinceramente... Eu estou sendo sincero com vocês aqui. Eu não sei se o Gustavo Henrique é maravilhoso ou não. Mas não se deve vender o Gustavo Henrique para o Red Bull. Essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. Hein? Não se vende, tá? Enfim. É isso, né? Teve um amigo aqui. E, rapaz, eu não sei quem é. Depois, para você me falar quem é. Mandou uma mensagem para mim. Falou, Samir, Gustavo Henrique está sendo titular no Sub-20 esse ano. Jogando todos os jogos. Como é que o Danilo fala isso? Entendeu? Cara, é... Ou então um está empurrando para o outro. Entendeu? Essa é a verdade. Tá? Mas o... O... O que me passaram é isso. Que a diretoria... E... Que a diretoria e a comissão técnica entenderam. Que não vai dar jogador no Corinthians. Por isso negociaram com o Red Bull Bragantino. Tá? Boa noite, Samir. Gustavo Henrique é ruim. Fonte Alessandro. Henrique Gonzaga. Hein? Se fosse bom mesmo, jogava no Sub-20. A dupla titular lá é bem mais ou menos. O Rogério Salgado. Tem que vender para quem tem grana. Para quem paga. Simples assim. Viva a marca. Então tá bom. Corinthians vende e compra mal. Tá? Eu quero a opinião de vocês. Vamos ouvir aqui a opinião de vocês agora. Vamos ver. Porque eu também não sou dono da razão. Nem quero ser. Tá? Às vezes... Talvez possa estar me estressando à toa. O Jefferson Alves. É muito amadorismo do Corinthians. Por isso o Corinthians não consegue revelar suas promessas para serem vendidos para que possa ter caixa. Enfim. Imagina numa dessas aí. O Corinthians... O Corinthians tem... Recentemente o Red Bull Bragantino de bobo não tem nada. Porque o Corinthians tem uns zagueirinhos aí que tem... Que tem sido vendido. É. Uns zagueirinhos aí. Um tal de Marquinhos. Um tal de João Vítor. Um tal de Robert e Renan. Uns zagueirinhos aí. Entendeu? É. Não joga nada. Deixa aí. Então, né? Enfim. Já que o Corinthians não revela zagueiro mesmo. Vê se aí deve ser. Deve ser também. Um igual os outros. Vamos vender. Deve ser isso. Entendeu? Deve ser isso. Tá? Só o tempo dirá, Samir. Não é verdade. Só o tempo dirá, hein? O Renato. Samir, você tem razão. Não deve negociar com o Red Bull. Eles já enrolaram o Corinthians no caso do Varanda. O Varanda eles não quiseram, né? Entendeu? O Varanda eles não quiseram. Não é? Então, assim, amigo, você não quer a varanda, você não vai levar o apartamento. Tá? Você não quis a varanda, você não vai levar mais nem nada. Nenhum cômodo aqui. Não vai levar nada. Não quer a varanda, não vai levar a sala, não vai levar a cozinha. Não vai levar nada mais. Tá? Exatamente. De bobos eles não têm nada. Samir, o Red Bull Bergantino é profissional para comprar jogadores. Se eles estão levando o Gustavo, é porque ele realmente vai ser bom no futuro. Acredito mais na avaliação do Red Bull Bergantino do que do Duílio e do Alessandro. Triste. O Luciano de Paula disse algo aí que não dá realmente para a gente discordar, né, velho? Se for para confiar na avaliação do Duílio ou do Red Bull Bergantino, eu prefiro confiar na avaliação do Red Bull Bergantino. Tá? Fala, Samir. Tamo junto aí, o Deferas. Enfim, o tempo dirá, né? O tempo dirá. E nós vamos ver lá na frente se o Corinthians tinha razão ou não, tá? Piada. Vocês são ridículos, né, velho? Quanto a piada da barreira agora, velho. Enfim, né, velho? É complicado, hein? Sensacional o trocadilho da varanda, hein? Você está cada vez mais avançado nos trocadilhos. Isso foi terrível. Pô, não quer a varanda, não vai levar nada. Não tem nada aqui do AP que vocês vão levar mais. Essa é a verdade.